Então me fala uma coisa, você falou que tem muita gente com depressão e com a reflexologia, você conseguiu já ajudar alguém com depressão? Com certeza, professor. Olha essa minha cliente aqui, olha o sorriso dela. Ela melhorou bastante? Melhorou bastante a depressão? Você melhorou? Melhorei. Passei a pensar positivo mais, né? Que legal. Bom dia. Bom dia. Sou exibona aqui de Paulista, sou aluna de novembro e agora de janeiro também. Que bom. Então você pegou todos os cursos, então? Sim, agora estou com os três cursos, graças a Deus. Eu estou com a minha cliente aqui, a terceira vez, né, parecido, que eu te atendo, e ela está se sentindo muito bem. Falei. Estou se sentindo bem, melhorei a cabeça, que a cabeça ultimamente era muito ruim. Estava melhorando. Que legal. Seja bem-vinda. Que bom a gente receber aqui uma aluna, né? E a aluna também trazer uma cliente, né? A Ivone. É aluna nossa de novembro. Gostou do que pegou lá em novembro e agora está aqui em janeiro, né? Pegando todos os cursos para ter todo o conhecimento. E olha que jaleco bonito. Que legal. Bonito. Bonito, meu jaleiro. Isso. Professor, já estou atendendo, já estou com onze clientes assíduos, né? Já estou recebendo, né, parecido? Graninha no bolso, mas o melhor de tudo não é a grana no bolso. É ver as pessoas felizes, né? Realizadas, sem dor, né? E já estou, né? Já organizei lá um espaço lá na cidade, porque eu estou atendendo nas casas. Porém, eu tenho perdido muito tempo para a rua fora e uma colega minha me ofereceu um espaço. A partir de quarta-feira, dia primeiro de fevereiro, vou estar atendendo no espaço e a agenda já está lotada. Uau! Vou ficar o dia inteiro no espaço. Quantas pessoas você vai atender lá? Eu estou lotada? Oito pessoas. No início, eu vou atender oito pessoas. Meu Deus. Graças a Deus. Aí, só vou atender na quarta-feira. Segunda e quinta, estou atendendo aqui na minha região, na roça. Igual essa minha cliente aqui, né? Da zona rural. E aí, eu estou atendendo ela toda quinta-feira. Que bom, que bom. Lá na quarta-feira, você vai lá e vai atender oito pessoas. Isso. E a sessão lá, quanto que é a sessão lá, Ivone? Cinquenta reais, professora, ainda. Eu estou no início, né? Sim. Cinquenta reais, você vai atender oito pessoas? Isso. Quanto que vai dar? Na quarta-feira. Quanto que vai dar isso, Ivone? Oito vezes cinco, quarenta, quatrocentos reais. E esse sorrisão seu aí, quer dizer o quê? É satisfação, professor. Oh, meu Deus. Felicidade, professor. Quem você acha que está mais contente aqui? Eu ou você? Olha, nós dois. Nós dois. Que legal, que legal. Olha, é fantástico. É muita emoção, professor. É muita emoção. É muito fantástico, né? Num dia, em um dia, faturar quatrocentos reais. Muito bom. Você vai atender lá só de quarta-feira? Só quarta-feira. Por enquanto, porque ela já me falou, se aumentar os clientes, aí ela vai me ceder mais um dia. O que você acha que vai acontecer, Ivone? Vai aumentar, com certeza. Vai aumentar. Porque a aceitação está muito boa. Todo mundo que eu faço, cortesia, vira cliente. E, assim, o pessoal está gostando. Depois da pandemia, tem muita gente, professor, com depressão, né? Muita gente sofrendo com depressão. Então, nós vamos ajudar essas pessoas. Então, me fala uma coisa. Tem muita gente com depressão. E com a reflexologia, você conseguiu já ajudar alguém com depressão? Com certeza, professor. Olha essa minha cliente aqui. Olha o sorriso dela. Ela melhorou bastante? Você melhorou bastante? E apareceu? Bastante. Minha depressão, você melhorou? Melhorei. Passei a pensar positivo mais, né? Que legal. Só a pensar mais nela, que ela trabalha muito, professor. Essa é uma mulher lutadora. Ela tem um barzinho aqui na casa dela. E ela trabalha muito, né? Então, ela está se sentindo mais aliviada. Por ser uma mulher muito lutadora, uma senhora muito lutadora, aí ela fica cansada, coitada. Os pés não aguentam o peso, né? O cansaço dele. Então, ela está melhorando bastante, graças a Deus. Daqui uns dias, ela vai fazer o pés para atender também os vizinhos aqui no boteco dela. Legal, vai ser muito bom, muito bom. É bom porque, por mais que a gente forme terapeutas, reflexo-terapeutas, aí Brasil afora, sempre vai ter serviço para todo mundo. Tem um, como a Ivone falou. O professor. Tem muita gente. E o mais interessante, professor, que a gente atende um cliente e ele já fala, ô Ivone, vai lá no pulando que ele também está precisando. É muito interessante isso. A minha amiga falou para mim assim, coloca na rádio o seu anúncio. Eu falei, não preciso colocar na rádio. Eu vou atender as indicações dos meus clientes. Fazendo direitinho, né? Do jeito que a gente ensina, o resultado aparece. Com certeza. Tem que fazer com muito amor. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu não sei se o senhor lembra que eu tirei a minha filha da cama. Lembro, lembro. Eu melhoria, eu fiquei emocionada. Eu fiz muita emoção. É uma emoção de alegria, né, Ivone? Que bom. Eu faço parte, eu faço parte. É um choro de alegria, né? De alegria. Porque sua filha estava acamada. Como que é a história da sua filha? Lembra pra gente, Ivone? A minha filha, ela teve uma separação muito brusca do marido e ela não queria mais viver. Ela foi pra cama e não queria mais sair da cama. Ela não queria mais. Não queria comer, não queria tomar remédio. Ela é diabética. Ela sofria demais. Ela estava sofrendo muito. E eu moro aqui em Paulista e fui pra lá, lá em Patimbo. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Eu já conheci o senhor. Aí eu comecei a fazer as massagens que eu já tinha aprendido, né? E ela é diabética. E ficou ruim demais, professor. Aí eu fui fazendo a massagem. Aí eu comecei a assistir o senhor. E entrei e falei, Silvânia, eu vou entrar no curso. Porque eu te ajudei a sair dessa depressão. Tem muita gente que precisa de mim. Aí o que eu fiz? Eu comprei o curso, fiz o maior esforço. Comprei o curso, estudei 12 horas por dia. Já estou com o certificado do MAD, que eu fiz antes do MDE. Mas agora eu comprei o MDE, que é o Essência do C. Vou me certificar também nos outros dois agora, se Deus quiser. E pra mim poder ajudar mais pessoas que a gente vê que tem necessidade. Que bom! E a gente fica emocionado, porque ajudar as pessoas é muito bom. Eu fico pensando... Fiz aqui com a minha amiga. Que legal! Ai, que lindo! É mais do que um trabalho que a gente faz. É conhecer pessoas... É muito grande. Eu fico imaginando assim, né? Você aí está em Ibatinga, né? Eu estou aqui no interior de Paulistas. Paulistas é... Qual estado que é? Minas Gerais. Eu fico imaginando assim, né? Sua filha não era a única pessoa que sofria. Exatamente. Infelizmente, né? Outras pessoas com questões, às vezes, semelhantes ou parecidas, estão neste exato momento sofrendo. Infelizmente. Essa é a verdade. E o fantástico do nosso trabalho é que a gente tem como ajudar essas pessoas. Então, do jeito que você ajudou a sua filha, do jeito que você também ajudou aí a aparecida, né? Que está aí do seu lado, do seu ambiente, feliz, contente aí. E pensa assim, ó. Quantas pessoas eu posso ajudar? Quantas pessoas eu posso ajudar? E aí, quando você vai trabalhar, é aquilo que você já falou. O dinheiro que é importante, é importante. Mas ajudar as pessoas é muito mais. A gente se sente muito útil. A gente se sente muito útil. A gente se sentindo útil. Quando a gente chega em casa, ao final de um dia de trabalho, a gente chega cansado. Aí a gente toma um banho, uma jantinha bem caprichadinha. Aí você vai dormir e tem uma noite perfeita de sono. E aí, aquele cansaço com o corpo fica na noite. Nossa. E aí, no dia seguinte, você acorda disposta com a agenda. Nossa, tem essa pessoa que precisa da minha ajuda. Aí você vai dar essa ajuda para essa cliente com total desprendimento. Vai lá, faz o seu melhor. E aí, de novo, o dinheiro vem por acréscita. Então, esse resultado que você está tendo é de um desprendimento, uma abertura do seu coração verdadeiramente para ajudar as pessoas. E aí, junta os interesses. A gente não vive de brisa. A gente precisa do dinheiro. Exatamente. O dinheiro, o nosso salário, aquilo que a gente recebe, é sagrado. E é quando a gente consegue receber por aquilo que a gente faz. E aquilo que a gente faz levar essa alegria para a pessoa, isso é fantástico. É um casamento perfeito da profissão com a remuneração. É demais. Eu fico muito contente. E se a gente tiver bastante melhora, não existe dinheiro que pague. Que bom. Ivone, eu adorei. Professor, eu adorei demais falar com o senhor também. Professor, muito grata pelo seu carinho, pela sua atenção. A gente nunca teve um professor tão presente, tão cuidadoso com os alunos. O senhor é nota mil, professor. Obrigado. Muito grata por tudo, professor. Muito grata mesmo. O seu carinho nos estimula. O carinho, a atenção. O seu modo de ensinar nos estimula a caminhar e a caminhar com muita segurança, professor. Muito bom dia para nós. Bom dia. Obrigado, Ivone. Sucesso por ter aí. Ivone, e aparecido. Um beijo carinhoso para vocês. Muito sucesso. Obrigada. Estou sempre por aqui para te acolher, te orientar e ser sempre o seu professor, se você assim me desejar como o seu professor.